Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal ZGDC Hoje nesse vídeo, olha quem tá aqui comigo, essa aqui é minha cachorrinha, tá? Chama Mel E hoje nesse vídeo, galera, eu vou gravar aqui pra vocês 10 fotos super incríveis que eu tirei no microscópio, tá? Aquele microscópio chinês que eu fiz no vídeo passado aí pra vocês Cara, tá muito massa, mas antes, ó, se inscreve no canal, deixa seu like E a gente vai analisar as imagens aí conforme eu vou passando pra vocês São imagens que eu tirei no microscópio, tá? São fotos muito legais que ficou Vamos lá então ver o que que é? Galera, então vamos lá então A primeira imagem, tá? Que vocês estão vendo aí Eu quero que vocês tentem adivinhar as imagens, tá? Mas a primeira imagem aqui que vocês estão olhando, tá? É uma flor, tá? A primeira eu vou falar o que que é, depois eu quero que vocês tentem adivinhar, tá? Essa imagem aqui é uma pétala de uma flor, tá? Aproximada aí, mais ou menos aí, umas 500 vezes, tá? Cara, é muito legal, aqui a gente consegue ver aqui, ó As pétalas, a pétala da flor, tá? Com as células dela, todos esses negocinhos rosinhas aqui Esse rosa mais escuro, tá? Essas bolinhas aqui que vocês estão vendo aqui Tudo isso é pétala, tá? Aqui embaixo, vocês podem ver que tem um negocinho amarelo aqui E com umas coisas meio bege Isso aqui é o pólen, tá? Do mel Às vezes as abelhas vão lá pra pegar isso aqui na flor, tá? Esse negocinho bem piquituco que tá aqui na pétala É um respingo de pólen, tá? Bem piquituquinho mesmo, que ficou aqui na pétala E, cara, muito sensacional essa imagem aqui que eu tirei no microscópio Eu peguei dessa mini florzinha aqui, ó, tá? Foi essa florzinha aqui, deixa eu ver se consegue focar aqui pra vocês, ó Foi essa mini florzinha aqui que eu peguei aqui, tá? Ó, não sei se vai dar pra focar Mas é essa florzinha aqui, tá? Vamos pra próxima imagem, então, galera A próxima imagem também é bem legal, tá? Isso aqui eu acho que vocês não vão adivinhar o que que é, tá? Isso aqui, galera, é tinta, tá? A primeira coisa que eu posso falar é uma tinta Mas não é tinta, tá? Isso aqui é um respingo de tinta azul De uma caneta, tá? Isso aqui, galera, tudo esses negocinhos aqui são Tinta de caneta, tá? Aproximado aí em 500 vezes também E, cara, é sensacional Aqui a gente consegue ver, ó Que tem uns respingos pretos aqui também Por quê? Porque quando você passa a caneta rabiscando assim Vai ficando mais escuro E esses respingos pretos são os respingos escuros, tá? Não é porque ele tá preto Ele tá azul, mas um tom de azul mais escuro ainda Que faz com que ele fique preto assim, tá? E aqui esses respingos azuis normais são da caneta, tá? A tinta da caneta normal aqui, tá? Muito legal, tá? Vamos pra próxima imagem aqui A próxima imagem, eu acho que quem já viu coisas no microscópio Quem tem microscópio Vai saber o que que é, tá? É um fio de cabelo, tá? Esse negócio aqui preto, que tá aqui no meio É um fio de cabelo Essa coisa prata que tá do lado aqui É essa aqui, ó É uma lâmina de microscópio que eu uso, tá? E aqui no meio dela tem um fio de cabelo Um fio que eu peguei aqui do meu cabelo E ele tá aproximado em mais ou menos 600 e poucas vezes, tá? E olha, vocês podem ver aqui que tem um fiozinho aqui nele, ó E toda essa parte aqui do corpo dele, tá? É um fio Não deu pra filmar muito de perto Mas deu pra pegar bastante coisa aqui, por exemplo A gente consegue ver o formato do fio O corpo aqui do fio E algumas traças, algumas linhas aqui que são do corpo, né? Da formação dele do fiozinho Tá bem legal também Vamos pra próxima imagem Cara, isso aqui Ninguém vai saber o que é isso, tá? Muita gente vai falar Ah, deve ser uma esponja de palha Aquelas esponjinhas, sabe? Mas não é, tá? Isso aqui é um papelão, galera Um papelão aproximado aí mais ou menos 800 vezes E aqui a gente consegue ver como os papelões são sujos, tá? São muito sujos Se você deixa um papelão aí perto de uma parede De alguma coisa assim Vai juntando bicho, vai juntando poeira E isso aqui é o resultado, tá? Aqui vocês podem ver que aqui é o corpo do papelão E aqui tem umas coisas aqui, tá? Eu não sei se isso aqui é umas fezes de algum inseto E tem essas coisas aqui também Que são sujeira, tá? Aqui do lado dos respingos aqui do papelão, né? Dos fiozinhos também tem sujeira Mas o que mais me chamou atenção nessa foto Foi esse negócio aqui que eu tô passando o mouse, ó Isso aqui, galera, é alguma feze de bicho, de inseto Não sei o que pode ser Mas é isso, tá bem nojento Vamos pra próxima E aqui, galera, é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aí com sujeira, tá? Na verdade, não é tomar cuidado, né? A gente tem que jogar no lugar certo Isso aqui é um cotonete, tá? Eu não sei se esse cotonete estava usado Mas eu peguei ele pra filmar a cabeça dele e a ponta azul dele, né? A pontinha E aqui vocês podem ver que ele tá bem perto mesmo Tá aproximado em mais ou menos 600 vezes E aqui vocês podem ver que essas coisas brancas aqui É o fiozinho, né? Aquele... a lãzinha, né? Não sei se é lã ou algodão Acho que é algodão, né? É o algodão aproximado bem pertinho E essas coisas azuis aqui são o cabo do cotonete, tá? E se vocês olharem bem aqui nesses pontos pretos São sujeira, tá? São respingos de poeira Coisas que ficam no negócio E eles vão sujando o cotonete E aí dá pra ver no microscópio toda essa sujeira Essa baguncinha aqui que tá no cotonete, tá? Vamos pra próxima aqui A próxima, galera, é bem interessante Ela é uma coisa assim que tem no jardim, né? Qualquer jardim tem que é uma folha Essa aqui é uma folha de uma flor, tá? De uma flor, não lembro o nome agora E como vocês podem ver Ela tava morta, essa folha aqui A folha tava bem morta já Ela tava morrendo E essas coisas brancas aqui são microbinhos, né? São traguinhas comendo aqui a planta, tá? Eu não tenho mais a folha que eu joguei lá fora Mas todas essas coisinhas brancas que tão ali São praguinhas que tão comendo a folha, tá? Todos esses pontinhos, mini pontinhos aqui São várias praguinhas aqui que tão comendo As células da folha que tá morrendo E elas vão ficar aí até a folha apodrecer, tá? Depois eu não sei o que acontece com elas Porque eu não manjo nada aí de biologia, tá? Mas praticamente, né? Na teoria, são praguinhas que estão comendo Essas coisas aqui E aqui em volta são as células da folha, tá? E essas traguinhas tão comendo as células A próxima imagem, galera Já começa a ficar meio nojento o negócio, tá? Aí a partir daqui eu já peguei imagens aí Pra causar mesmo, pra vocês refletirem, tá? Isso aqui, galera Toda casa, todo lugar tem Que se chama poeira, tá? É uma poeira aumentada aí Mais ou menos 900 mil vezes, né? Quer dizer 900 e mil vezes, tá? Umas mil vezes foi aumentada essa poeira aqui E aqui, como vocês podem ver, galera, ó Tem vários traços de fio aqui, tá? Que é da poeira Mas o que chama mais atenção São essas coisas aqui Que estão grudadas nos fios, tá? Isso aqui, galera Eu andei dando uma pesquisada Isso aqui são Como se fosse um ninho de ácaro, tá? Isso aqui não é o ácaro, tá? Isso aqui é um ninho Que ficam vários ácaros grudados aqui, tá? É lógico que esse microscópio Ele não vai conseguir captar os ácaros Mas dá pra ver os ninhozinhos que ficam nela, tá? Na poeira E os ácaros estão tudo nesses negócios aqui, cara Eles podem estar zanzando por aí nos fios, tá? E a maioria, a concentração deles É tudo nesses negócios aqui, tá? Que estão circulando aqui com o mouse Que são as ninhadas aqui Os ninhos, né? Dos ácaros, tá? Então reflitam aí, né? Não fiquem mexendo na poeira Não fiquem catando poeira, tá? Porque tá cheio desses microbinhos aqui Essas coisas aqui Que ficam em volta aí da poeira, tá? Vamos pra próxima imagem Que também é nojenta, tá? Isso aqui, galera Não é uma placa vermelha, tá? Alguma coisa assim Isso aqui é uma gota Que tava num potinho vermelho, tá? E esse pote aqui Ele tava bem acumulado de sujeira E como vocês podem ver A gota tá toda cheia de micróbios Cheia de células aqui andando Aqui, ó Essas coisas aqui são microbinhos, tá? Aqui tem um... Não sei se é um pelo O que é aquilo E aqui nessa parte Que tá cheia de risco branco Aqui meio azulado É bactéria, tá? Isso aqui é sujeira com bactéria Que tá perto da gota aqui, tá? Então... É um pote que ficou jogado Que ficou com um pouco de água Junta bactérias Bactéria faz a festa E no microscópio você consegue ver isso aqui Quando tá assim, tá? Aí a próxima imagem, galera Isso aqui ficou muito legal Porque ao mesmo tempo Muito nojeto também Isso aqui é uma boca De uma pasta de dente Tá aberta E você pode ver Que tem um fio suspeito aqui, né? Não é um fio de cabelo Isso aqui não, tá? Eu não vou falar o que é Vocês já devem estar adivinhando O que é Mas isso aqui é um mini penteirinho, né? Um mini penteirinho Que ficou aqui na pasta de dente, tá? Na boca dela E aqui tá o tubo, né? Da pasta de dente Então se você acha que a pasta de dente É 100% saudável E 100% legal aí pra limpar Ela até é Mas ela fica suja também Se você deixar E ela junta micróbio também, tá? Não é porque ela é uma pasta de dente Que faz bem pro corpo Faz bem pros dentes Que não vai fazer mal Faz mal também Se você deixar ela assim Ela fica cheia de sujeira aqui E uma das sujeiras É esse penteirinho que tá aqui Tá bom? Vamos ver se tem mais imagem aqui Se não me engano tem mais uma Deixa eu ver Ah, tem essa daqui, galera Essa imagem aqui É um controle do Xbox meu Com poeira, tá? Aqui é a peça do controle, tá? Como vocês podem ver aqui, ó Essa borda Toda cheia de coisa preta aqui É o tecido do controle, né? Como que ele é feito E essas coisas aqui também São poeiras, tá? E vocês podem ver que tá cheio De ninho de ácaro aqui também Tá? E todos esses fiozinhos Que tá aqui em volta É poeira, tá? Restinho de poeira que ficou E juntou tudo Ficou no controle O tecido do controle com a poeira E eu tirei a foto do microscópio E depois não tem mais imagem É só isso aí São dez imagens que eu peguei Cara, ficou muito legal, tá? E é isso, tá, galera? Esse foi o vídeo aí Tá dando quase onze minutos de vídeo já Se você gostou Deixa seu like Se inscreve Vou ficando por aqui E lembra de compartilhar esse vídeo Por favor Se inscreve aí no canal Às vezes o YouTube Tira a inscrição de algumas pessoas Então vê se você tá inscrito aí E se você não for inscrito Se inscreve Beleza? Vou ficando por aqui Canal Zé GDC é um canal pra todos os gostos Valeu Fui